Agora é lei em Santa Catarina. Obras contratadas pelo poder público deverão ser entregues com um manual de manutenção. A ideia é prevenir prejuízos que o Estado possa ter com a falta de conservação de suas obras, como ginásio de esportes, postos de saúde ou uma escola. A lei também proíbe a contratação de novas construções se a conservação das estruturas que já contam com o manual não estiver em dia. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Legenda Adriana Zanotto